Ai, nossa, esse mundo tá muito gelado, eu queria tanto brincar por aí, nossa, o que tem de legal, eu acho que não vai ter nada de legal aqui, eu queria colher muito aqui pelas essas ruas todas, fazer brincadeiras, curtir de montão, tem muitas coisas legais por aqui, hum, deixa eu ver, o que eu posso fazer, hum, eu queria brincar num lugar pra me colher de montão, deixa eu ver, eu acho que tem ali em cima um lugar onde eu posso colher de montão, e eu vou virar o maior, é isso mesmo, eu vou virar o maior de todos, eu vou ganhar corridas, eu vou ganhar velocidades, eu vou ganhar tudo, porque por enquanto eu sou muito lentinho, olha só a minha velocidade, eu mal consigo sair do lugar e... Ai, meu Deus do céu, eu quero ficar muito rápido um dia, um dia eu vou ficar muito rápido, deixa eu entrar aqui, nossa, quanta coisa, quanta coisa tem aqui, meu Deus, se eu soubesse que tinha muitas coisas aqui, eu já teria vindo para esse mundo rapidinho, pessoal, hum, tá, Quase One, eu sei que Quase é muito doidão, doidão, e One é corrida, então eu acho que deve ser uma corrida maluca, é isso mesmo, e eu gosto de correr, um dia eu vou ser muito corredor, vou correr muito, eu vou ser o melhor corredor de todos, ai, começou, meu Deus do céu, eles tão, eles tão, eles tão pulhando aqui, ó, mas eu sou muito pequenininho, todo mundo tá passando na minha frente, me ajuda, me ajuda aqui, eu também quero chegar, Ai, meu Deus do céu, eu sou muito ruim de corrida, ai, ai, eu sou muito ruim de corrida, eu preciso ganhar, eu quero ganhar, pessoal, me deixa ganhar, me deixa ganhar, por favor, ai, meu Deus do céu, eu não consigo correr tão rápido que nem vocês assim, eu sou pequenininho, ai, 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 vocês deveriam me ajudar, ai, nossa, olha só, eu não consigo correr tão rápido que nem eles, eu sou pequeno, ai, eu não consigo nem pular ali, Todo mundo vai passar na minha frente, ai, ai, eu tô na frente de umas pessoas também ainda, ó, eu sou bom, eu sou bom, eu posso provar que eu sou, que eu sou bom, ai, o pessoal já ganhou, ah, não acredito, eu nunca ganho a Crazy One, quando eu crescer, eu vou ganhar, ai, caí de novo, quando eu crescer, eu vou ganhar uma Crazy One, eles vão ver só, que eu vou ganhar uma Crazy One, ai, caí, quase caí, quase que eu caí, olha lá, vou chegar, ai, Ai, todo mundo já cegou e eu não ceguei, ai, não é possível, hum, oi, pessoal, vocês lembram de mim? Eu sou o Sonic, eu era um bebezinho e não conseguia correr na Crazy One, mas eu vou mostrar pra vocês como eu melhorei bastante, e agora eu corro bem mais rápido do que antes, é, eu não sei se vocês viram os pontos que eu tinha feito, mas agora eu faço melhor, Ah, já vai começar, vou mostrar pra vocês o quanto que eu melhorei, é, isso mesmo, aqui, ó, uou, olha só meus pulos, ah, o pessoal ainda é mais rápido, não acredito, ai, pula, 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 que isso, eles estão muito rápido ainda, estão passando na minha frente, como assim, eu pensei que, ai, galera, eu acho que eu nunca vou ganhar uma Crazy One, não é possível, ai, 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 eu preciso melhorar mais ainda, Mas pelo menos tem gente atrás de mim, tem muito mais gente atrás de mim, da outra vez que eu corri, aqui eu era bebezinho, ai, mas agora eles vão ver só, eles vão ver só, ai, 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 eu vou conseguir chegar, vou conseguir chegar, ai, corre, 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 corre muito, tá, um dia eu vou chegar, vou ser tão forte que vou derrotar até aquele cabeça de ovo, é isso mesmo, Dr. Eggman, olha só, eu já melhorei bastante, galera, ai, não, nadei, eu nadei, tá, 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 Vamos passar por aqui, boa, olha só, ai, 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 aquele cabeça de ovo, ele me paga, eu fui o segundo, mesmo assim, ai, eu fui o segundo, nunca consegui ser o primeiro, eu não acredito nisso, mas um dia eu vou ser o primeiro, um dia eu vou ser o primeiro, porque eu me chamo Sonic, e um dia eu vou ser o melhor do mundo, eu vou correr tão rápido, tão rápido, que eu vou ficar tão famoso, e todo mundo vai querer tirar foto comigo, vai querer fazer filme comigo, vai querer fazer série comigo, é isso mesmo, eu vou mostrar pra todo mundo, que um dia eu vou ser o maior corredor do mundo, é, pessoal, eu me tornei um grande corredor, eu acho que agora eu sou o maior corredor do mundo, é isso mesmo, eu sou o Sonic, o mais veloz de todos, é isso mesmo, olha isso, eu consigo correr muito, e eu acho que eu sou o maior corredor de todos os tempos, agora, eu quero ver, eu vou em uma Crazy Run, e eu quero ver eu perder, dessa vez, eu não perco jamais, vou mostrar pra vocês, que eu me tornei um grande corredor, é isso mesmo, olha só, galera, confere aí, já vai começar, e eu vou mostrar pra vocês o quão bom eu fiquei, olha só, vamos correr, vamos ver, vamos ver, todo mundo passava na minha frente, antigamente, mas agora não passem mais, não passem mais, porque eu me tornei o corredor mais rápido do mundo, é isso mesmo, ah, o pessoal gostava de me zoar quando eu era pequenininho e não sabia correr, agora ninguém mais me pega na velocidade, é isso mesmo, ninguém pega mais o Sonic, é, ai, mas eu caí, é, verdadeiro que eu não aprendi a nadar muito bem ainda, né, galera, é, eu não aprendi a nadar muito bem, mas aqui ninguém me pega mais, é, eu sou o melhor e o mais rápido, e depois que eu cresci, galera, eu nunca mais perdi uma corrida aqui na Crazy Run, eu juntei, eu fiquei tão rico, tão rico, de tanto correr, que eu tenho muito dinheiro, é isso mesmo, de tantas corridas, que eu já ganhei aqui na Crazy Run, é, e pode me chamar, eu sou o homem mais rápido do mundo, eu sou o Sonic, o homem mais rápido do mundo, quer dizer, homem não, né, o ouriço mais rápido do mundo, hehehe, Ai, ai, saudade de quando eu corria muito por aí, eles me chamavam de o rapaz mais rápido do mundo, o bicho mais rápido do mundo, o homem mais rápido do mundo, era eu, o Sonic, o Veloz, o mais rápido de todos, ninguém me pegava na corrida, eu ganhava todas as corridas na Crazy Run, Agora, de tanto correr, minha coluna dói, então eu não consigo mais correr igual antes, eu não consigo mais, eu só consigo andar, eu consigo patinar um pouquinho ainda, porque, sabe como é que é, né, Eu tô com uma dor na coluna, me deu uma dor na coluna depois de tanto correr, eu corria tanto por aqui, eu era o mais velhoz, eu corria demais, eu corria pra lá, corria pra cá, e ninguém ganhava de mim, ai, que saudade daquela época, Agora, eu só consigo ficar sentado aqui, ó, e caindo neve na minha cabeça, e também olhando para lá, para o mar, é, eu não consigo fazer mais tantas coisas não, viu, é, já se foi aquele tempo bom, aquele tempo bom que eu conseguia correr pra tudo quanto é lado, As vezes eu corria tanto, que até abria esses portais aqui no PKCD, é isso mesmo, eu passava tão rápido, que eu passava de um lado para o outro, assim, ó, bum, bum, passava tão rápido, que abria até um portal, é, era bom tempo, bons tempos, galera, hum, agora só os mais jovens que estão correndo, eu não consigo mais correr tanto, já passaram tantos natais, tantos natais, agora eu só quero saber de descansar, é isso mesmo, eu vou sentar aqui, descansar, e, oh, já tá ficando de novo, É, melhor ir para casa, descansar, tomar um soninho, tomar aquele cafezinho da tarde, é, é, e eu só gosto de fazer isso agora, eu deixo para os meninos mais novos correr, para os ouriços que estão começando agora, correr bastante, não é mesmo, ah, é isso aí, e se você gostou do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu gostei, e se inscrever aqui no canal, tô indo nessa, falou e fui, abraço pessoal. Tchau, tchau.